E para desempenhar a vaquejada, como é que tá esses planos futuros? Rapaz, esse ano de 2024, vem aí pré-candidata à vereadora. É! Eu vou me candidatar, né? Sou pré-candidata à vereadora da minha cidade, em Tabuleiro do Norte. Aí vou, por isso que eu vou voltar pra minha cidade. Vou voltar a morar lá e tal, porque quando eu entro pra um negócio, eu entro pra brilhar. Entendi. Entendeu? Mas aí, vaquejada eu não deixo nem a pau. E assim, sua família toda de lá, você conhece exatamente a necessidade da cidade, onde é que dói, né? Onde é que o cara aperta. É verdade. Então vai ser, talvez, a primeira vereadora vaqueira, será? Acho que não, teve outra já. Não, tem a Lorena. Ah, a Lorena já é também, né? Lorena vai, se Deus quiser, pro segundo mandato, né? Que ela vai tentar reeleição, vai dar certo. Porque ela ia vir com vocês, mas não deu errado, não foi? Ela passou mal, foi parar no hospital, pobre. Mas vamos marcar a próxima com a Lorena, né? Vamos sim, ali é resenha, ali você vai gostar de conversar. Ela tava doida pra vir, tinha. E quando ela via os vídeos de hoje, do passeio? Ah, eu não agoni ela, não. Ah, eu faço inveja a ela, porque a gente tava num restaurante, tem que ir lá de castanho hoje. Ah, Lorena, horrorosa. Como foi o passeio no castanho hoje? O que vocês acharam? Que lugar lindo. Quando eu postei, um amigo meu disse, rapaz, esse lugar é maravilhoso. Passei um final de semana ainda, é surreal as comidas, é surreal o tratamento, tudo. Eu digo, eu tô vendo. Nossa parceira Elize sempre, ela pegou aquilo ali e transformou aquele lugar, entendeu? Assim, já era top e ela começou a fazer divulgação, começou a investir ali. Restaurante ecológico de castanho é a maior reserva de água natural. Água doce, quer dizer, água natural. Água doce aqui da região, né? Toda a região nordeste aqui. E vem turista de todo o Brasil, né, amor? Vem turista do lado sul, sudeste. Poxa, hoje era segunda-feira e tava daquele jeito, imagina no final de semana em férias. Ali, realmente é um lugar pra você se conectar com a natureza. Tem passeio de lancha, catamarã, né, tem como ir também via terrestre, é muito top. Não, e pra descansar. Valeu, Elize, sempre colada com a gente. E pra descansar. Vocês tem que pegar na pousada, uns dois dias lá, três dias. Tu viu o camaleão lá, passou no pé? Oxe, do lado lá pro chão. É uma iguana, iguana, né? É iguana, é. É iguana, é. Acho que é tudo igual, tudo dá uma raça. Deixa eu com rabote aquele já que dá uma chibatada em nós. Mas sim, questão de apoio, né, da galera hoje, da vaquejada. Você percebe que os homens apoiam muito? Os vaqueiros, apoiam muito as vaqueiras hoje? Rapaz, é, sim. Ou eles têm medo de perder o espaço, assim, meio que o espaço? Não, é porque é muito relativo. Tem uns que apoiam muito, aí outros que se pudesse tirar, tirava. Que a gente sabe que tem esse tipo de gente. Porque a gente, eu sempre costumo dizer, a gente não tá pra atrapalhar ninguém, a gente não tá pra tirar mérito de ninguém, a gente tá pra somar. Porque o que a gente também agrega na vaquejada, como vaqueira, na categoria feminina, é muita coisa. Também você vê uma arquibancada parar pra assistir uma categoria feminina disputar. No Avelóis mesmo, que é uma das maiores vaquejadas femininas que tem no Brasil, no Pernambuco. Aí a galera para pra assistir essas disputas das mulheres. e vibra, e tosse aquela coisa. Então, eles podiam dar um olhar melhor, entendeu, pra gente. Mas logo, logo vai... Acho que só tende a crescer só vocês na vaquejada. Tem que falar que vocês estão fazendo história, né? É uma luta, assim, enfim. Porque, veja, a mulher, ela tem diversas outras atribuições, né? Além, não é como um homem, ela que tá dedicada somente à vaquejada. A mulher é mãe, é enfermeia, é dona de casa, né? Eu digo mesmo pela minha cidade mesmo, agora. Teve um X1, teve todas as categorias. Master, aspirante, amador, profissional, e não teve feminino. Se dentro da casa da gente, na cidade da gente, não tem apoio, tu imagina fora, entendeu? Tá vendo aí, Sarinha? Você precisa... Tem que fazer zoada na rede social pra... Exatamente, foi o que eu falei. Meu Deus, eu também não falei, não comentei. Tô falando agora e vão ouvir. Porque ela não gosta de briga, aí ela não comenta lá, mas tá. Você não gosta de polêmica, mas essa tem que ser a única que você vai entrar, né? Não, não é tanto. Uma hashtag aí pra dar valor às mulheres na vaquejada. Talvez a sua bandeira seja essa, né? Sua bandeira é essa. Inclusão de mulher onde ela quiser. Sua bandeira já é essa. O que eu falei lá, que tem algumas vaquejadas aqui, o patrão é quem? O dono da vaquejada, né? A Sara, quando alguém oferece, ah, eu vou pagar tanto. E a premiação, por exemplo, ah, a premiação... Quanto que é a premiação aqui? Ah, a premiação é 2 mil. Então você vai pegar o valor que você ia me pagar, você vai botar, vai acrescentar... Aumentar a premiação. Por exemplo, se ela fosse receber 3 mil pra estar lá, né? Fora o custo. 3 mil tu vai receber pra estar aqui. Não, então você vai botar os 3 mil na premiação pra mulher. Valorize a primeira mulher e depois eu volto. Aí o cara pega, ao invés de pagar a Sara, bota na premiação da mulher... Aumentar a premiação. E paga a sua custa. E ela vai só pra poder valorizar a mesma mulher. Rapaz, aí tem que respeitar. Porque eu não sei se eu, assim, particularmente, se eu estaria disposta a abrir mão dele. Eu ia dizer, olha, valorize lá o final. Me pague, valorize. A gente vê, a Sara corre há 23 anos. É um sufoco, às vezes, a gente chega numa vaquejada atrás de cavalo. Porque querendo ou não, tem aquele negócio do machismo. Tem, pô. Tem demais. Muito, muito, muito. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso. Eu sempre fui muito bem recebida em todo canto. Que eu precisei de cavalo, de tudo, assim. Tem umas vaquejadas que dão um trabalhozinho, mas... Não, mulher, vai mentir, não. Que você não é polêmica, não. Mas eu sou. Tem umas vaquejadas que a gente sofre. Já, já chegou algum momento. Sofre. Já teve algum momento, assim? Qual pode ter um sofrimento, assim, geralmente? De achar cavalo, de onde dormir, de comer. Caramba, velho, apoio, né? Apoio. Não tem, não tem, não. Já teve algum momento que algum vaqueiro quis te menosprezar e você ficou triste, chegou a quase chorar, assim, querendo desistir da carreira? É, eu desisti de correr boi? Pode falar. Mas, tipo, alguém já lhe ofendeu muito, pessoalmente? Algum vaqueiro? Não. Em alguma vaquejada? Não. Porque tem cara que fala sem dó mesmo, né? É, antes de me respeitarem, respeitam muito meu pai. É. Muito meu pai. Então, nunca, né? Se falar é pelas costas, né? Esse negócio de vaquejada, porque existe uma lealdade ali, um respeito na tradição, né? Na geração. Tem. Tem, tem. Porque, ó, quando o Alex veio pra cá, ele citou algumas pessoas também com muito respeito. Sim. O Paulo... O Paulo... Paulo também veio pra cá. O Paulo Reitosa citou. Então, você vê que existe aquele respeito, aquela lealdade que a gente não vê em todas as áreas. É. É o que eu tô dizendo. A vaquejada ainda tem isso, né? Tipo assim... É o que eu sempre bato na tecla. Vaquejada, pra mim, é família. É amiga, é amor. Porque tem uns fedorentos lá, né? Aquelas peras no sapato. Mas é diferente. Ó, já que pediram aqui, né? Pra falar sobre fulano, cicrano. Vamos fazer um quadrozinho aqui agora. Fale sobre cada vaqueira. Vou puxar uns três aqui. Deus que maria. Fale sobre Natan Queiroz. Pedido pra falar aqui. É que você não tá entendendo. O chat aqui do YouTube só tem. Fale Natan, fale Natan, fale Natan, fale Natan. Eu disse aí, então... Não, mas foi só um cara que você falou isso. Mas eu vi um monte de mensagem, eu disse ele. Natan, gosto demais. Conheço desde muito novo. Foi um cara muito batalhador. Quando passou por uns problemas, que começou com o negócio do capa louco e tal. Eu admiro muito ele pelo empreendimento que ele desenvolve. A mídia, né? A mídia. Ele é muito inteligente. Todo mundo fala, é o louco. Mas foi o louco mais inteligente pra desenvolver coisa que eu já vi. Foi, velho. Porque o que ele pega, transforma e ele resolve. Pra você, quem é o cara que tem a maior mídia da internet hoje na vaquejada? De homem, ele. De homem, ele. Com certeza. Geral, tem alguém que tem mais que ele? Não, tem não. Nenhum vaqueiro, nem vaqueiro, nem vaqueira. Ninguém tem mais de um milhão de seguidores em Instagram, só ele. E assim, engajamento forte também e tudo mais. E com a marca dele, né? Com a marca dele. O homem foi muito empreendedor. Não sei se foi ideia que partiu dele mesmo. Ele é inteligente. Mas você fazia uma marca. É porque, assim, falta muita informação. Na vaquejada. Porque, assim, a vaquejada é mais cultura. A vaquejada é cultural. Tá na moda, mas ela é cultural. Então, assim, é... Os caras não sabem de internet. Tem muito vaqueiro que é top e não tem Instagram, pô. Que a gente fica assim... Tipo, não liga pra rede social, né? Não, a gente quer correr o boi deles. Pronto, tchau. Mas se você parar pra pensar, a internet veio pegar... Veio ter força mesmo agora. De 2015 pra cá, né? Tipo, assim, Instagram... Estourar cada vez mais, né? Estourar, de remunerar. É porque Deus é muito bom. Tipo, depois que o safadão entrou na vaquejada, por exemplo... Sim. Deu um boom fora do normal também, hein? Porque o cara não cantou, estourado e tal e tal. Começou a correr boi. Investir na área também, né? É, começou a correr boi, a comprar cavalo caro. Ter um dos melhores cavalos de reprodução. E o bicho é vaqueiro mesmo. É bom aí, né? É bom. Não é só dublê, não. Não é só bígia, não. É daqueles que dizem que correm boi, né? O dublê de vaqueiro, né? Cantou não sei o que, vaqueiro, não sei o que... Não, mas o safadão derrubou boi mesmo. Tem um cara que bota uma botinha, bota uma calça... Não, todo cantor agora é não sei o que, vaqueiro. E quando você vai ver, não monta nem num cavalo. O vaqueiro da chupinha. Mas diz que o Zé Vaqueiro é vaqueiro também, né? Não é só o nome, não. O Zé, eu não vou mentir, é que eu comecei a ver ele correr agora. O Zé é muito jovem também, né? Deve ter uns 20 anos, 22. Acho que é 22. Ele é muito jovem. Agora, grande é o vaqueiro, acho que não é não. Passou por aqui já, ele veio da aldeia. Ele já passou de... Só canta, ele acha que ele não derruba boi, não. Eu acho, também não sei, né? Eu acho também não, nunca vi, não. Então... Então... Obrigado.